E começando mais um Nerd vs Cast, eu sou o Leandro Viana e chegamos ao quarto episódio de Agatha desde sempre, que basicamente é uma nova aprovação, um novo teste, e dos quatro episódios até agora, esse é o meu menos favorito, mas eu quero saber também a opinião do Diegoira, se tu concorda comigo. Também fiquei com essa sensação, cara, também achei esse episódio aí o que eu menos achei legal de todos até agora, mas tô curtindo a série, a série tá gostosa de assistir, tô gostando, né, só acho que esse episódio aí foi o menos impactante, assim, o menos uau, que legal, que super divertido, mas gostei, gostei do episódio. Mas eu vou trazer uma teoria aqui que vai explodir a mente de todo mundo de quem realmente Rio Vidal é. Vou trazer, mas mais pra frente, vou segurar aqui a audiência novamente, Diegoira, vou te surpreender, vou te surpreender. Mas o nome do episódio é Eu Não Te Vejo, Mas Te Protejo, que é o episódio em cima da Alice, a gente sabe, assim, né, na verdade não sabe se a mãe dela morreu no caminho das bruxas, ou segundo a própria Alice, se foi em incêndio durante uma turnê do show da mãe e tal. Mas o importante, Diegoira, é que sim, realmente a senhorita Hart, ela morreu, e eu quero saber de ti, Diego, de quem é a culpa dessa morte, se é da Agatha, que ficou, assim, sabotando tudo semana passada, se é da Bruxa das Poções, que demorou pra lembrar a receita, ou se é da própria Alice, né, que, porra, ela é a bruxa da proteção, tá ligado? Ou tu acha que não existe um culpado, assim, Diegoira? Eu tenho culpado. Hum, eu acho que faltou uma pessoa nessa lista aí, Leandro, acho que faltou a Wanda nessa lista aí, a própria Wanda nessa lista aí de culpados, né, enfim, claro que eu não escolheria ela, mas eu acho que ela poderia estar sendo aí arrolada entre as testemunhas, suspeitos aí, intimados pela justiça divina, né, eu acho que também a Wanda tem culpa nesse cartório aí, cara, hein, porque, né, tanto é que a gente viu lá a cena, a Wanda que ferrou com a cabeça da nossa senhorinha, mas, cara, se tem o culpado aí pra mim é a Agatha, né, dessa morte dela, se tu que acha culpado pra mim é a Agatha, mas eu acho que nem a verdade nenhum desses aí é. Não, pra mim, eu concordo, pra mim é a Agatha, eu vou te dar motivos, Diegoira, porque ela não seguiu a cartilha lá de chamar as pessoas que estavam naquela lista, ou se a senhorita Hart, né, que não tava, então eu acho que sim, a Agatha é a culpadíssima aí dessa morte, tá? Com certeza. Leandro, só uma coisa, né, nome do episódio em português é eu não te vejo, mas te protejo, mas em inglês é if I can reach you, let my song teach you, que a tradução literal na verdade seria um pouco diferente, seria se eu não posso chegar até você desde que minha música te toque, então é uma tradução mais honesta com o que a gente viu no episódio, né, a tradução direta do inglês em relação ao nome que foi dado em português aí pela equipe de tradução. Verdade, verdade, tu é o homem da legenda de Agatha, Diegoira, descobrimos um dom aqui, né, é o Garoto Revelação Legenda 2024, mas vamos pra conjuração, pra fazer o certo dessa vez, pra chamar a bruxa certa lá, e pô, tava muito legal até entrar aquelas piadinhas zorra total que eu sempre tô reclamando aqui, vou reclamar, a Agatha uma hora diz assim, ó, que era uma bruxa não politizada, a bruxa da poção já fala que é uma bruxa atraente, daí a Alice mete lá que era um ibuprofeno, pô, já, pô, assim ó, assim ó, discurso de coração, mano, nada a ver, eu achei essas piadinhas assim, mas o surgimento da bruxa ali, pô, é top, do nada parece Rio Vidal ali, a bruxa verde que eu falei lá no início de Agatha, Diegoira. Ah, pois é, vou ter que fazer aqui, né, umas desculpas públicas aqui, porque realmente o cara tava certo, mas depois que, né, passou aquele momento, né, que eu tinha batido de frente com o Leandro, eu percebi que todas as circunstâncias mostravam que ele tava certo, sim, não tinha como ser diferente, né, quando mostrou lá, quando eu voltei no diálogo lá do primeiro episódio, que ela fala, a Agatha fala pra ela, você não tem coração, quando elas tão se enfrentando, né, e ela fala, eu tenho sim, ele é preto e bate por você. Puxa vida, deixei escapar esse diálogo, então esse diálogo aí deixa muito nítido que o Leandro tava certo e, bom, enfim, né, deixa eu reconhecer que o meu colega aqui acertou na mosca, né, ela é, então, e deveria ter sido desde o início, na minha opinião, a quinta bruxa a ser chamada e aí, só reforço o que a gente tava falando, que realmente a morte da Senhora Hart foi aí, de certa forma, um egoísmo, um orgulho bobo aí que a Agatha teve, né, em não chamar quem deveria ter chamado, agora na conjuração ela surgiu. E a Alice parece que ela não quer ir pra casa, quando ela vê a casa no caminho, mas não tem o que fazer, é algo com o passado dela e não importa, o caminho é só um, não tem como tu evitar, como tu não confrontar teus medos, então tu precisa sim passar pelo teste e nessa casa, é muito legal, né, que tu entra e diz lá, né, é da lua crescente, fase de fogo, que tem tudo, tudo a ver com a aprovação, agora que a gente já assistiu o episódio, e a gente chega numa era ali meio Woodstock, todo mundo hippie, Diego, tu gostaria de ter vivido Woodstock, que é sexo, drogas e rock'n'roll, Diego? Ah, é muito difícil, né, se colocar em outra era, eu gosto muito da tecnologia, não sei como que eu viveria nessa época aí, mas talvez tenha sido um momento legal, né, é, não sei, difícil dizer. Não, 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 não é pra mim, não passaria, seria muita loucura na veia, Diego, mas, vamos lá, vamos lá, agora eu vou entrar com a teoria aqui, tá, Diego, agora eu vou te surpreender, olha que loucura, tem ali aquela hora que a Agatha, é meio um X9 que ela faz, né, porque a conversa com a Rio Vidal, ela vaza pelos alto-falantes e ficou claro pra mim quem é Rio Vidal nesse diálogo, pra ir à ascensão, ela diz que tem o plano de pegar os corpos das bruxas que morreram quando a Agatha recuperar os seus poderes. Cara, aí deu insight, velho, quem é o personagem da Marvel que tem tudo a ver com isso, pegar os corpos mortos das pessoas. Rio Vidal, com certeza, é a própria morte. Podem anotar isso aí, gurizada, a morte, a personagem lá dos quadrinhos foi criada em 73 e, pô, ela é charmosa, é poderosa, é a representação, assim, física da destruição, mas, tipo, ela não é uma vilã, a morte é algo necessário. A série Sandman, da Netflix, retratou meio isso aí, a gente conseguiu ver por outros olhos o lado da morte e é muito louco que nas HQs o Thanos, ele se apaixona pela morte, tudo que ele fez de maldade no começo das histórias, óbvio, né? É em nome dela, é pra provar o seu amor pela morte e isso explica muito os diálogos com a Agatha. Já vou puxar o diálogo lá do final, tá? Vou fazer aqui pra completar toda essa minha teoria. Lá no final, Diegoira, digamos, né? Pô, é muito fácil se apaixonar pela morte, pelo poder dela. E a Vidal, ela ali, naquele momento, na conversa com o Coven, ela diz que deu motivos pra Agatha se afastar, tipo assim, foi um plot twist pra mim nessa hora. Então ela falou que a Agatha tem motivos pra ficar braba com ela e, de novo, tudo se conecta. Daí eu vou ter que dizer que eu errei a teoria porque agora eu acho, sim, que a Agatha fez o acordo de trocar o filho pelo Darkhold, talvez esperando que a Vidal poupasse a vida ali do Nicolas Scratch, mas a Vidal, com uma morte, não pode, assim, evitar. Tem que trabalhar, tá ligado? Então foi obrigada a fazer o serviço. A própria Vidal fala que foi obrigada. Então isso machucou a Agatha, né, como uma cicatriz mais profunda da história, assim. E a Vidal fala, no final, ela revela que o Billy, que eu acho que é o Billy, né, não é o filho da Agatha, que a Agatha tava dois episódios pensando o que era. Agora, se a Vidal afirma isso com tanta convicção, velho, então ela tem que ser a responsável pela morte do guri. E aqui eu fecho a minha teoria 100% de convicção mais uma vez, Gigerá. Muito bom, Leandro, tá muito bem embasada essa teoria, cara, não tenho nada aí a criticar. Gostei bastante, vi que tu veio calçado aí com uma pesquisa profunda por trás da personagem morte, eu não conhecia a personagem da Marvel, né, a morte representada pela Marvel, eu não tinha nenhum conhecimento a respeito. Então, se tu já fez essa pesquisa aí, eu vou embarcar contigo, cara, porque eu acho que tá muito bem argumentado, muito bem embasado, e a partir de agora, estou forçando muito pra que tu acerte, pra que o Nerdiverso acerte mais essa teoria aí, cara. Né, mas voltando pra aprovação, Gigerá, o que que tu achou uma hora ali, toca o disco da Xuxa, ao contrário, de trás pra frente, né? Não sei se os ouvintes são dessa época, mas, pô, tinha teorias lá dos anos 80, 90, acho que anos 90, na verdade, né, que quando a gente tocava o disco da Xuxa, ao contrário, tinha uma mensagem do Capiroto, que show da Xuxa é esse, Gigerá? Pô, o cara roubou uma piada, cara, mas assim, ó, só pra complementar então, Leandro, a ideia é a seguinte, né, pra ir mais profundamente ainda na mais famosa lenda urbana satanesca da cultura brasileira pop, né, cara, que show da Xuxa é esse? Marquei um X, um X, um X no seu coração, e aí, rodando de trás pra frente, né, o disco da Xuxa ficaria 6, 6, 6, 6, contrário de XX, né? 6, 6, 6, 6 em inglês, que é o número da besta, então daí começa toda a teoria, né? E aí também vem toda aquela coisa doida de, nossa, como é que a Xuxa, uma menina pobre do sul do Brasil, conseguiu um sucesso tão grande assim, ah, ela fez um pacto com o demônio, e pra pagar esse pacto, ela tinha que publicar então um disco cantando, né, fazendo aí a sua devoção a ele, ao Capiroto, e aí teria esse, a música então de pagamento de dívida, né, vamos então botar uma música aí pra estourar nas paradas de sucesso, fazendo aí uma ode de trás pra frente ao número que chama a besta. O que que tu achou aí dessa retomada histórica aí, Leandro, sobre uma das mais famosas lendas urbanas aí dos anos 80, anos 90, né, anos 90. É, nós dois erramos, né, anos 90 mesmo, mas perfeito, Jogueira, a gente se completa, a gente pensa igual, mas a gente se completa, cada um pensa de um jeito de trazer informação aqui, tu trouxe exatamente, eu não lembrava como é que era a música ao contrário, obrigado por esclarecer, e quem quiser ouvir aí, por favor, né, pode, no nosso tempo era o disco de vinil, Jogueira, que fazia ao contrário, talvez o pessoal que está ouvindo o podcast nunca tenha visto um vinil, mas enfim, vamos voltar aqui pra Agatha, porque a aprovação começa, Jogueira, tem tudo a ver então com aquilo que eu falei da fase da lua, da fase de fogo e tal, porque tem a bruxa ali que começa a queimar, e eu acho que tu ficou emocionado, porque a Alice, ela começa fazendo um feitiço de proteção, e eu tenho certeza que tu lembrou da tua série favorita, que eu não quero pronunciar o nome aqui, Jogueira, lembrou ou não lembrou? Com certeza, ah, não tem como não lembrar, né cara, impossível não lembrar ali o círculo de proteção, aí é, é obviamente, mas não vou falar nisso, vou falar de outra coisa então pra tu não ficar magoado aí, que eu sei que o Leandro fica chateado, mas assim, o que eu ia brincar contigo é que tivemos aí uma referência a uma famosa banda de rock, Leandro, quero ver se tu vai adivinhar uma banda de rock que foi referenciada aí nessa, ilustrada no que aconteceu no episódio, né, porque o nosso, a nossa personagem aí que pegou, que tá no centro de tudo, é a personagem Alice, né, e tivemos aí a Alice pegando fogo, então pegamos aí o nome da banda Alice in Chains, famosa banda de rock, cuja tradução foi Alice pegando fogo, né, então temos mais aí essa releitura desse maluco aqui do Nerdverse, que é o teu colega Diego. Boa, Diego, isso aí não tinha pego mesmo, mano, mas pra quebrar a maldição tem que formar a banda ali, né, tocar a música, a versão de Lorna, que é a música de proteção, cara, eu aceitei a ideia, né, todos têm habilidades mágicas pra tocar instrumento, pô, vai pessoal pra bateria, pro baixo, a outra fica nos pratos, lá. Pratos de dedo foi foda, cara, é, o prato de dedo foi foda. Bom, o prato de dedo foi foda, vamos ser coerente, né, aqui a galera que tá chateada comigo no YouTube, galera, eu adoro o episódio, eu sou Marvete, mas assim, prato de dedo é foda, né, meu? Mas concordo contigo, Diego, concordo contigo. A minha crítica é que eu acho que isso se prolongou demais, essa música ficou muito tempo, teve um momento que ficou cansativo, e pra mim é o maior erro do episódio, foi essa música, o tempo que ficou nisso, sabe, Diego? Com certeza, com certeza, podia ter dado uma cortadinha, né, não vejo justificativa pra esticar tanto assim, tipo, não tava engraçado, não tava divertido, então já tinha passado a mensagem, sabe, então chega um momento que eu acho que passa um pouquinho do limite, sim, sim, mas, nem diga, é muito foda a maldição que aparece, ela morrer queimada e parece um diabão, vamos combinar que no trailer desse episódio eu vi uma galera comentando ah, o Mephisto apareceu no trailer, mas eu vou dar um toque pra todo mundo, se, eu disse se o Mephisto aparecer, né, eles não vão soltar assim um trailer pessoal, vai ser tipo Kang lá em Loki, vai chegar no final do último episódio, mas aqui eu vou elogiar porque eu achei foda essa maldição visual dela, e ela ser invisível, porque ela te agarra com as patas no ombro, começa a te queimar, por isso então que a mãe da Alice fez a proteção na guria, e porque ela foi realmente atacada por essa maldição, isso eu achei muito bom, Diego. Com certeza, com certeza, isso foi bem legal, e até a história realmente da mãe dela, né, que tinha rolado o flashback no início do episódio, voltando exatamente pra esse momento, né, quando elas estão lá no episódio 3, tendo alucinações, e essas alucinações estão conectadas de certa forma aí com, talvez, essas dívidas que elas tenham, e as provações que elas vão passar, ela tem um encontro com a mãe dela, e também no início do episódio, né, que eles perguntam se a mãe dela morreu no caminho, né, e ela fala, ah, no caminho, da turnê dela num hotel, e aí a gente tem, então, esse, todo esse, revisitando todos esses detalhes, né, a própria música, a própria música não, o próprio nome do episódio, que fala sobre proteger ela, então, a mãe dela, na verdade, tinha pra gente passado uma sensação de que tinha feito apenas uma turnê musical, mas a gente vai entender no episódio que, na verdade, a mãe dela tava tentando encontrar uma forma de fazer uma proteção muito maior pra ela, e a mãe dela, então, acaba dedicando a vida, de certa forma, a proteger a filha, então, isso foi bonito, isso foi bem legal, isso eu gostei muito no episódio. Mas, pra fazer aqui o equilíbrio, né, trazer mais uma parte ruim, que foi o Billy com o vidro na barriga, nossa, um baita drama ali, de algo óbvio que ele não vai morrer, a Agatha toda preocupada, que ainda tinha esperança, que aquele moleque podia ser o filho dela, mas eu acredito que agora todo mundo tá convencido que o menino ali é o Wicano, é o Billy, né, Diego? Com certeza, com certeza. É, essa cena, na verdade, eu não me incomodei tanto porque eu entendi que ali tem uma função ali, uma função de ilustrar, pra quem tem mais dificuldade de fazer uma releitura, ilustrar o vínculo que tá se criando entre a Agatha e ele, né. Claro, ele, desde o primeiro episódio, já se mostra um fã dela, mas ela é que, na verdade, tava se mostrando, assim, ignorando ele, então, naquele momento ali, é pra gente ver que ela tá preocupada, tá criando um certo carinho por ele, em alguns momentos, e ao mesmo tempo já teve os momentos ali, né, que mostrou o Nicolas, como é que ele falou, o nome Scratch, e ela mesmo, uma certa fragilidade, assim, de uma certa mãe sentindo saudade do filho, né, então, vendo naquele menino ali, meio que, né, um, quase como se fosse um filho postiço que ela tá podendo dar uma atenção pra ele, meio que podendo se redimir um pouquinho de uma mãe ausente ou, né, desse mistério por trás da perda do filho, então, acho que é mais nesse sentido, assim, mostrar como ela tá vinculada a ele, acho que esse é o objetivo, porque era óbvio que ele não ia morrer, acho que ninguém caiu nessa. Sim, sim, e de novo, a Bruxa das Poções ficou falando que foi bloqueada por ele, que chamaram ela pra um congresso de obstreta lá, e era uma armadilha, ele, Diegoira, segundo episódio que ela menciona, ele me bloqueou, agora tenho certeza que algo importante pra série vai ser revelado em algum momento, e pra mim só pode ser o Mephisto, o Coisa Ruim, o nome que não se deve pronunciar, o Capiroto, o que mais tem de adjetivo aí, Diego? Ah, o canhoto, a besta. O canhoto foi boa. Aham, é, né, é isso aí, né, então é, acho que faz muito sentido, cara, assim, se não for isso, cara, pode ser uma coisa genial, que seria a galera brincando exatamente com os rumores que aconteceram em Wandavision, tá? Isso seria uma piada genial, assim, aqui fora, uma piada fora da quarta parede, né, fora da quarta parede, porque pode ser sim uma brincadeira dos roteiristas, e aí seria extremamente inteligente de nos fazer de novo pensar no Mephisto, deixar todo mundo achando que é cada vez mais que é ele, e aí ser uma outra coisa nada a ver. Pode estragar bastante a série, pode estragar o roteiro, e ainda assim ser uma grande piada aqui fora. Não sei, acho que eles não fariam isso, mas dá pra fazer sim, se tiver uma certa coerência com o roteiro, for um outro personagem qualquer, esse personagem por trás de tudo isso, que vai estar no final do caminho, que vai ser quem bloqueou, pode ser um outro personagem, e aí seria uma grande piada, eu vou deixar essa possibilidade em aberto pra não dizer depois que o Nerdverse não cantou essa pedra, tá? Mas eu prefiro que não seja isso, apesar de que seria genial. E vou dizer de novo, Mephisto será o Borá. Vocês serão surpreendidos com isso, todo episódio estou cravando aqui que Borá será o Mephisto. Mas eu também lembrei de ti uma outra hora, Diegoira, também acredito que o pessoal que ouviu o podcast lá de A Freira 2 tenha lembrado da tua pessoa, porque o teu animal favorito foi citado, apareceu o tal do bode, que tu curte muito, Diegoira, dos boatos que as bruxas falam com o bode. Te trouxe boas lembranças? Isso já é passado pra ti, né? Ah, quando eu lembro da forma como ele foi trabalhado no filme A Freira 2, eu ainda sinto uma certa raiva, né? Um desejo primitivo aí de cometer alguma violência, mas que hoje já está repreendido, né? Mas a cultura é essa, né, cara? A cultura de que o bode está relacionado, sim, a rituais satânicos, a cultura das bruxas, dos demônios, então tudo bem, pra mim isso não é um problema, isso não faz, não chega a ser um problema na série. Pra mim foi um problema na obra da A Freira 2. Eu acho que A Freira 2 é um grande problema, né, Diegoira? Exatamente. Mas minha última fala aqui é que uma hora foi citado também a tal Filhas da Liberdade, que é um grupo que existe nas HQs, não tem nada a ver com Agatha, só vou trazer aqui uma curiosidade pra vocês, é um grupo de mulheres formada aqui, ó, por Peggy Carter, Árpia, Eco, Mulher-Aranha, a Mulher Invisível do Quarteto e tal, a Tigresa Branca, Shuri, tem a Mystic Knight, se eu esqueci de alguém aí, me perdoe, e pô, até tinha um rumor que a Marvel queria fazer um projeto com as heroínas, aí teve aquela greve de roteiristas e tal, mudou todas as diretrizes da Marvel, mas o legal é que também as Filhas da Liberdade existem na vida real, ou existiram, melhor assim, porque era um grupo de mulheres que desempenharam um papel importante lá nos protestos, na resistência contra o domínio britânico durante a Revolução Americana, tipo assim, contra os impostos injustos cobrados lá, sei lá, 1770, por aí, então elas não iam pra batalha, tá, gurizada? Elas tinham ali as habilidades políticas, elas organizavam eventos pra conscientizar, faziam discursos motivadores, eram as arquitetas, Diego. Então só trazer essa minha última contribuição pro episódio aí, Diego. Beleza, beleza, Leandro. E um comentário também, assim, cara, sobre uma pergunta que não foi respondida ainda, que vai ser respondida mais pra frente, mas uma pequena leitura é, né, tipo, pô, por que que a Agatha tá levando com ela o jovenzinho, né, o Tim, né, que a gente aqui crava aqui, que é o Billy, né. Vamos pensar assim, por que que ela, a personagem, tá levando ele? Ela, a Agatha, que não tem nenhuma necessidade de levar ele junto, né. Cara, uma possibilidade seria ela inicialmente ver ele com uma possibilidade de oferenda a quem ela vai encontrar no final do caminho, podendo ser o próprio Mephisto, porque os demônios costumam pedir algo em troca, né, então ela poderia querer entregar ele inicialmente, tá, Leandro, só assim, uma primeira ideia dela, quando ela não tinha criado um vínculo ainda com ele, tá, antes dela criar vínculo com ele, ela poderia muito bem ter pensado, cara, vou levar esse guri comigo, já que ele tá afim, e aí a hora que precisar eu posso usar ele como uma oferenda aí com uma moeda de troca. Claro que logo em seguida ela já não está mais, provavelmente, pensando em fazer isso, mas acho que ainda pode aparecer, Leandro, em algum episódio, um momento em que ela fale isso entre as bruxas, ou até pense nisso de novo, querendo tirar o dela da reta, querendo se proteger, como é o ímpeto mais natural dela, né, o instinto, digamos, mas com certeza ela vai voltar atrás e não vai fazer isso, não vai levar isso a cabo. Sim, sim, ou também ela pode, tipo assim, podem oferecer outra coisa pra ela, tipo, trocar o garoto pela volta de seu filho, é um dilema muito maior. Não, tudo bem, pode ser também, aí mais pra frente, né, eu quis dizer assim, o que motivou ela inicialmente a levar o guri junto com ela, né. Não, concordo contigo 100%, só pensando mais no futuro. E pensando agora, diga, né. Cara, outra coisa, outra coisa, tem um momento que eu não vou me lembrar agora perfeitamente onde foi, mas que elas estão lá no estúdio e daí alguém fala assim, ah, você continua com raiva, daí não, agora eu tô triste, daí ela fala assim, bom, tristeza é melhor do que raiva, e aí eu te pergunto, Leandro, tu concorda com essa frase, tristeza é melhor que raiva? Cara, tristeza melhor que raiva, eu acho que sim, porque na raiva a gente pode fazer muitas besteiras, sabe, e na tristeza a gente meio que se deprime mais pra gente, na raiva a gente pode causar maus pra outras pessoas ainda. E se arrepender do que fez, né, boa, Leandro, tô bem demais, hein. Beleza, mora daí. Mas eu queria dizer uma coisa assim, ó, porque a Disney disponibilizou quatro episódios pro mundo inteiro, né, nós recebemos aqui os quatro episódios, a gente foi vendo episódio, daí recebi episódio, fomos gravando, mas não temos nenhuma certeza se iremos receber o quinto episódio. Verdade. Os quatro eram certo. Por que será que a Disney pro mundo inteiro disponibilizou somente quatro episódios? Será que tem muitos segredos vindo por aí? É algo pra se pensar. Porque esses quatro episódios não revelam nada da trama, a gente só tem perguntas. A gente achar que o cara, que o Mephisto vem é teoria, a gente achar que o Guilherme é teoria, a gente achar que a Vidal é a morte é teoria, né, pra mim é certo, pra mim é tudo certo, mas fica no ar, tem aquele 0,01% de chances de não ser isso ainda, Diego. Sim, sim, sim. Não, é, vamos torcer. Eu torço muito, né, que realmente o fato deles não terem liberado os episódios é porque tem algo muito bom pra ser revelado ainda, algo que possa nos surpreender ou que vai bater com uma das nossas teorias mais ousadas aqui, né, e que não seja algo mais básico, mais bobo, mais previsível, mais clichê demais, porque aí realmente pode ser decepcionante, né. Eu acho que a série começou muito bem e quero muito que continue bem, assim, até porque ela tá aí dando uma continuidade pra uma das minhas séries favoritas da Marvel, né, dessa nova Marvel que faz séries além de filmes, que é a WandaVision. WandaVision é uma das minhas preferidas, assim, de todos, assim, né, pra mim acho que é WandaVision, Loki, assim, acho que são as duas que eu mais gosto, não sei se tô deixando alguma importante de fora agora, mas acho que são essas no top, né, cara, que estão no topo, assim, que estão com uma qualidade realmente muito acima do normal, assim, que estão com uma qualidade realmente MCU, né, cara. Sim. Então eu torço muito pra que a Agatha respeite, né, como um legado honesto isso e, portanto, torço muito pra que ou eu seja surpreendido positivamente com alguma coisa que nós não esperávamos ou que se acontecer alguma coisa que a gente já falou aqui que seja das nossas teorias mais ousadas, né, Leandro? Sim, sim, deixando claro que a gente tá falando das séries do MCU, né, porque se a gente for pegar aí a série do Demolidor, Gorda e é um outro patamar que eu já gosto muito mais, pra mim é nota 10 já, tá? Mas vamos para as mensagens dos ouvintes, Gêgueira. Antes, só preciso falar aqui da nossa parceira, eu quero aí a atenção de todos os fãs de ação, de adrenalina, porque a saga que revolucionou os filmes de robôs aí tá de volta nas telonas da Cine System, temos Transformers, o início às novas aventuras, a nova aventura épica, né, que vai revelar os segredos da guerra, como é que os robôs, eles eram amigos antes, como é que surgiu a treta? Então se preparem pra explosões, pra batalhas épicas e tirar o fôlego. Já estreou no dia 26 de setembro, já tá na Cine System lá, garantam seu ingresso, porque Cine System é cinema além do filme, e a gente tem essa parceria com a Cine System, toda quinta-feira sorteamos pares de ingresso pra quem faz parte do Clube Nerdiverso, venha pro Clube Nerdiverso, porque a partir de R$4,90, são três níveis, o mais simples ao R$4,90, vocês já entram concorrendo a ingressos, mas os outros níveis dão direitos a muitos prêmios, dão direito a participação em podcasts com a gente, mas eu acho que o mais importante é o grupo do ATS, que tá liberado lá pra falar de filmes, séries, várias dicas, e a descrição pra entrar no Clube Nerdiverso, vou deixar o link na descrição deste podcast aqui. E vou pros e-mails, pras mensagens, Jígera, começando aqui com a Renata Paragat, que é membra do Clube Nerdiverso, olha aqui, ela falou assim, não me incomodou as piadas nesse episódio, mas sim, parece a praça é nossa, kkkk. Espero que a senhorita Hart tenha morrido, senão vai virar a série A Feiticeira dos Anos 60. E aí, Jígera? Lembrando que esses comentários que o Leandro tá lendo agora, esses e-mails, aí se referem ao episódio 3, né? Da semana passada, exatamente. Só pra lembrar, situar quem tava nos ouvindo agora. Mas, não, respeito aí a opinião da Renata Hart, acho que na verdade ela tá concordando com a gente, né? Ainda mais quando terminou falando de a praça é nossa aí, tá concordando. E, claro, né, pessoal, reiterar que, assim, pontuei ali que eu não gostei do excesso de algumas piadinhas, que acho que podia diminuir um pouco a quantidade. Fora isso, eu sei que a Marvel tem essa característica, eu mesmo já falei isso outras vezes, até contra o Leandro, discordando dele, dizendo assim, cara, a Marvel é isso, não adianta. Mas, enfim, dependendo da produção, às vezes eu acho que não precisava, ou pelo menos não precisava na medida que foi. E mantenho, né, essa minha visão que nós comentamos nos outros episódios. É a mesma crítica aí que a gente tem pra Thor 4, que exagera demais nas piadas bobas, né? Mas, enfim, vamos aqui pra Luiz Fernando. Ele mandou o seguinte, Jígera? Eu acho que Mephisto vai aparecer em algum momento da série, pra cobrar um acordo, ou da Agatha, ou da Jennifer. Agora, preciso que tu me ajude, quem é Jennifer, né? Jennifer Kale, né? Jennifer, acho que é a... É das poções? A que trabalha com cosméticos e isso, das poções. Ah, boa, boa, perfeito. E aí, tá de acordo com o nosso pensamento, né? Será que o Mephisto é o ele? É, acho que tá batendo certinho com as nossas teorias. Então, Luiz Fernando, tamo junto aí, torcendo pra que seja isso mesmo. Ó, agora Bruno Bombarda mandou aqui, ó. Acredito que a senhorita Hart não morreu, ou vai ressuscitar no final, né, também, e que cada episódio será uma provação para cada bruxa, e depois vai desenrolar a história e o jovem é o Billy, certeza. Infelizmente, Bruno morreu. Palmirinha morreu, Diegoira. Pode ressuscitar? É. Pode. Pode. Ah, eu tô cagando pra isso, cara. Na boa, eu tô cagando pra isso. Ah. Se ela vai ressuscitar ou não, velho. E só assim, ó, se mais gente morrer, entendeu? Se mais gente morrer, daí talvez faça sentido, sabe? Ah, vocês saíram do caminho, então nós vamos restaurar. Mas não faz muito sentido, por exemplo, porque a própria Agatha disse que quando ela passou pelo caminho, se é que ela não tá mentindo, porque eu já levantei essa possibilidade em outro episódio, né, que ela pode ter mentido que ela nunca passou pelo caminho em coisa nenhuma. Mas, enfim, se é verdade que ela passou pelo caminho, ela mesma disse que só ela sobreviveu, que só ela saiu de lá viva, né? Então, se isso é verdade, então não tem essa, meu, Palmirinha já era. Né, e o que ele falou ali, que cada episódio ainda vai ser uma aprovação, ainda teremos mais dois episódios de aprovação. Ah, Diegoira, vai ficar um repeteco do repeteco, tem que ser um roteiro muito original pra nos surpreender, porque esse falhou um pouco, eu acho que na repetição, acho que esse foi o maior erro desse episódio. Até não concordo, e isso é uma coisa que não me incomoda, o fato de poder ser um episódio pra cada bruxa, se for bem trabalhado, tudo bem. Pra mim o problema não foi esse nesse episódio, pra mim o problema foi que a parte da música ficou muito repetitiva, algumas questões ali eu acho que não entraram tão bem assim, sabe, sei lá, o prato de dedo me incomodou muito, a parte que a música não terminava nunca, sei lá, eles vencerem ali a maldição tocando a música, eu achei, ah, não sei, pra mim não comprei tanto, sabe? Ok, gostei, legalzinho, mas pra mim, como a gente começou o episódio falando, pra mim foi o mais fraco de todos, e eu acho que foi pelo roteiro do episódio em si, não pelo fato de ser mais uma aprovação, tá? Por outro lado, tem coisas que eu gostei muito, gostei muito da brincadeira do disco, gostei muito da forma como a maldição foi abordada, da história com a mãe dela, então tem coisas que eu gostei muito nesse episódio, e tem conduções do episódio, assim, a forma como ele foi conduzido que eu não gostei de algumas coisas, mas não vejo problema em continuar um episódio, cada episódio sendo isso, só tem que ser bem conduzido, o episódio anterior foi melhor. Sim, e tem aqui um xingamento, não xingamento, mas ele falou assim, poxa, que spoiler, e uma carinha de triste, foi o Richard Neto, eu acho que é por causa que colocamos no título, Mephisto está, Mephisto está entre nós, colocamos algo assim no título, dando a entender que Mephisto, mas o Mephisto nem apareceu no episódio, só foi mencionado, entendeu? Só tem o dia, nossa. É, nem sabemos se o cara vai aparecer, então, para de chorar, para de chorar, Richard. E o pessoal que xingou a gente no YouTube, o recado é o seguinte, Chegueira, eu vou mandar um recado, é que cada um tem a sua opinião, não tem, eu não me, senhor, se você amou o episódio, não tem problema, está tudo certo, não tem, senhor, é nossa opinião, cada um, cada um tem, vai curtir a série do seu jeito, a gente está reclamando de algumas coisinhas que nos incomodam, sabe? E a gente tem que aceitar a opinião alheia, né, Chegueira, para viver num mundo melhor, eu acho que essa é a nossa mensagem. Com certeza, com certeza, Leandro, eu acho que é isso aí, não vou nem acrescentar nada, concordo plenamente contigo. E agora, vamos para os abraços, pessoal que segue a gente no Instagram, os inscritos do YouTube, que é sempre um oferecimento do curso Propulsa, então, pessoal, Propulsa é preparação para ENEM e vestibulares em matemática, então, está com dificuldade nessa matéria, procura o Propulsa lá no YouTube. E os abraços de hoje, aqui, para o episódio 4, né, 4 de Agatha, são para Se você quer um abraço, manda mensagem para a gente no Instagram, lá que a gente manda um abraço aqui, está agonizada. Mas é isso, Diego, semana que vem, não sabemos se iremos receber o episódio 1 antes ou não, talvez, então, nossa análise chegue somente na quinta ou na sexta-feira aí, mas faremos. Vamos até o final agora, né, Diego? Com certeza, com certeza, lembrando que a gente começou, né, o Nerdiverso, quando nem era Nerdiverso, quando era Marvelcast, fazendo análise de Wanda, a gente era, né, nós éramos aqui dois amigos a fim de conversar sobre Marvel e a gente fazia as análises quando a gente conseguia assistir o episódio, então, é claro que hoje temos, né, uma estrutura muito melhor, graças a vocês que fizeram o Nerdiverso crescer e chegar desse tamanho, mas, eventualmente, quando a gente não tem acesso ao material com antecipação, então a gente, né, obviamente, faz no tempo que é possível fazer. tão logo possível, estaremos aí disponibilizando para vocês e, com certeza, vamos até o final da série com as nossas análises, referências e teorias, tá? Fiquem bem tranquilos quanto a isso e acompanhem com a gente aí, participem, mandem também pra gente aí, se quiser, no nosso direct teorias de vocês, podem mandar pelo nosso e-mail também, né, perguntas ou comentários aqui no Spotify, como vocês preferirem interagir, mas mandem o que vocês estão achando e que a gente vai, com certeza, levar em consideração e vamos tentar trazer pra cá pro debate, tá? E quem quiser pedir abraço, como o Leandro falou, manda lá, se quiser mandar o nome, né, certinho, porque a gente, às vezes, lê o arroba, né, fica uns arrobas, às vezes, meio estranho, ali, a gente, às vezes, não pronuncia direitinho, mas a gente tenta aqui ser o mais fiel possível. Mas é isso, eu me despeço por aqui, espero que vocês estejam curtindo e vejo vocês na próxima semana, Leandro. É isso aí, gurizada, até mais!